Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Toque o gol, bundão, só pra você poder entender, no caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você, cê fala que cê é monstro, com certeza, tá de stone de longe, cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco, é toque o boss, pergunto o VK, qualquer monstro eu mato, sem Godzilla, chama a família toda, eu dominei o palestra do macaque que se foda, é, é, eu chamei o Cesar pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que toque o gol, Tava muito fraco, uou, uou, e os ilusão era um gorila, vem correndo, é o rei pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmão, o planeta é meu, e cê não pediu permissão, por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua sensão, e se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você vacilão. Yeah, yeah, não pide permissão porque era fraco, e essa é a dominada do planeta dos macacos, cê entendeu? Tem a parte de dominada, porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada, essa daqui é a dominação, independente do verso, cê tem que entender a sensão, se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá. Ah, para com isso que falha, eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha, tem coisas que ninguém te ensina, e essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado, aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado, mas com certeza sabe meu, meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é, não tem nenhum problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado, é que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garfado Imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem de seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei! Se você rima de outra batalha, eu já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Igual o CH na batalha, eles gritam, eu vim derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh! O meu cabelo No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Oh! Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno De Chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Oh! Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei! Oh! Viu? Dá até a bateria Mas sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tem tudo ao gás Mudou pra bateria Eu gasto ele na... Isso aí é a bateria Ai! Oh! Oh! Mano, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu Pois na rima você é sante A vitória você não acha igual eu acho algo Pois sabe, Manu Que sabe que eu mostro o esforço Pois minha rima não é one piece Mas você pode chamar de tesouro Mas eu bato nesse cara Pois você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico, Manu Sabe que esse teste é o invento Pois meu conhecimento estica em gol Com o beat batendo o talento Ei! Sem all blue do 2GP ou de all black Te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite De all rap esses moleques tão fracos Toca o papo pro saco Cê vai tá fácil Pois não importa quanto tempo treino É só all might Não sou frágil Então pode vir no soco Traco Cê quer treinar de clima? One piece, tá bem? Tô tipo bala branca Eu morro em pé Não caiu pra ninguém Ei! Pode deixar o aparelho Não entende de nada Ou pode falar de blitz De Du não tem guarda e é de uma espada Trava, Manu Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei que eu não ganha Pois cê sabe que você não ganha Acho que você nem me bate e passa Nem se você fosse o Saitama Ei! Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada Tô numa boa Ah! Tente fictício Pois no X1 cê chama pessoas Ei! Pode começar a história fictícia Eu vou te explicar Pois sua história se lê ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali num par Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara na rima Sou tipo Sassouri Ei! 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 Olha os beats de um minuto, né, véi? Valeu, bis aí, viado Ai, caralho Eu tinha essa porra Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nenhuma E se é o gordinho Que vai pro valor famoso Bota ficha Ei! 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 O cara que bota ficha pro cará Que não tem dinheiro pra poder jogar Ah, ah, ah Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato do que os cará Que é dono de bola Pum, sabe? Mano, que agora você aqui na caça É o tipo de cara que pede e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Ei! 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 Você é do que? Ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada E você percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o free Posso até falar de sol Agora já pergunto que raios você faz aqui Você vai perder o que eu comove Por isso você é um cabaço Não falo de sol Pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço Então, mano Você vai percebendo como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo na batalha Garanto que você estava solitária Ei! Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz Tipo aquilo que tu seduz Mano, você pode até perceber Que raios faço aqui? Eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei! Pode até ser que para Comparar se vai reparar Tô na sua Mano, se eu estiver na rua Você não vê sol brilhando Você vê lua Pois sabe que agora, mano Se a terra for plana Você vê o sol de baixo Pois se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol nascer quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado? Eu entendo Mas você vai percebendo, mano Como eu chego E agora eu já comprei Até porque Você tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxa Desde agora Eu vou tirar Essa rainha do posto Ei! Eu sou cavalo Eu só ando em L Céu, mec L, pode pá Pois Vou te balançar tanto Que o público vai vir Pra te baforar Então você pode Ficar no peço Sabe que agora Tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todos Sou sim uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu Chego infiltrado Tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Cê não vai me derrubar Essa agora Cê já se obsteve Viu conhecimento Na base Garanto Que agora Você nunca mantém Sabe que não tem essa De trégua Ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu Tô deixando ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca Se ameaçar piso nela Tô ligado meu mano Mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra dente Meu mano Já que cesse afetar Eu quebro o gril junto Ó Cê não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E no conhecimento da base Provo que você nunca Que prevaleceu Só não quebra os seus dentes Ou seu nariz Pois cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Pagar isso o plano Tudo bem meu mano Cê tá ligado Que eu já sigo sempre Honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então mano Cê não vai entendendo Por isso se obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós já sempre manteve Então mano Não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até achar Eu sei você Mas antes de o meu lugar Cê tá ligado Achei que é a batalha É de sangue Porque não teve No seu pisar nenhum ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação Na cozinha Cozinhamos crack Ei Mas não se retima Pela merda que cê fala Toda vez que eu olho No seu olho Você se perde todinho Quando olho no minha bala Olha no seu olho Não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas acho melhor Botar a mão pra baixo Porque no final Todo mundo dá mão pro capeta Ei Sabe que isso aqui não é segredo Eles dão a mão tipo ciranda Cirandinha Do duro da batalha Aqui só puxar dedo Cala sua mão O cara dele Me mando Garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita Só me ganha com sua panela Só me ganha com sua panela Pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a hora de serena Isso pra mim você já é porco É lama ou barro Você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador Uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Ei Não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Eu quero o prato Mas quero o hente Olha no meu olho Quando eu estiver rimando Você não está rimando Com criança É bicho experiente Já é por isso Que o demônio Eu estou te sugando Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rinho Oslo HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate e voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rinho Oslo HD Tamo junto É nóis Falou Rinho Oslo HD